E teve bate-boca hoje no Senado por causa do projeto do Ministério da Justiça contra a homofobia. A confusão foi entre o deputado Bolsonaro, do PP, e a senadora Marinor Brito, do PSOL. A Comissão de Direitos Humanos estava reunida para votar o projeto que torna crime a homofobia, a discriminação por gênero e orientação sexual. Mas a proposta foi retirada de pauta pela relatora Marta Suplicy. A confusão entre os parlamentares começou durante uma entrevista da senadora. Eu bato, eu bato, vai me bater, vai me bater, vai me bater. Depois dizem que não tem homofóbico aqui, faz homofóbico. Atrás das câmeras, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, exibia um panfleto que dizia querem na escola transformar seu filho de 6 a 8 anos em homossexual. Uma referência a um programa do governo federal de combate à homofobia nas escolas de ensino médio. A líder do PSOL, senadora Marinor Brito, reagiu. Ela me agrediu, eu sou homofóbico. Ela é heterofóbica, não pode ver um heterossexual na frente dela que alopra. É a discriminação contra heterossexuais. Ela deu azar duas vezes, uma eu sou casada e a outra que ela não me interessa. Este cidadão chamado Bolsonaro não é digno de estar no Congresso Nacional. Ele é tão criminoso, na minha opinião, quanto qualquer corrupto, quanto qualquer desviador de dinheiro público. E aí